Música A Secretaria das Cidades UDF abriu o período de recadastramento dos comerciantes do Shopping Popular de Brasília. O objetivo da ação é que os feirantes sejam autorizados a permanecer no local. O procedimento vai ser feito no próprio shopping entre os dias 15 de janeiro e 2 de fevereiro. Para mais informações, basta ligar no telefone que aparece na tela. O feirante precisa ir pessoalmente com a documentação necessária. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação.